Música Deve estar sem um parafuso Música Música Chano, bomba na live! Música 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 Rapaziada, e com esse famoso Santana A gente vai começar o primeiro vídeo Em 4K aqui do canal A gente vai gravar a Avenida Europa inteira em 4K hoje Se você gostou deixa o like e comenta lá Pra gente continuar, fechou? 4K dá um trabalho do caramba pra gravar e pra editar Então faz valer a pena deixando o like e comentando Fechou? Agora sim, bora pro vídeo Música 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 Foi pra parar no meio da avenida Olha onde é meu bravo Olha lá Já falei? Sabia, gente Se acabou Olha a cor dessa Porsche Linda demais Rapaziada, e de repente Um Mustang azul Eu acho que é o Mc1, não sei Mas, mano, que Mustang maravilhoso, na moral Pô, tava muito parado Tá frio pra caramba Tô aqui, ó Sentado na minha cadeira E, caralho, que da hora, véi Não, o Voucher tem raiz pra cada um, né, véi Aquela pausa que vocês adoram Nesse modelo novo que a gente tá fazendo de narração Pra informar que essa BMW que você tá vendo É a última versão aspirada Ela é V8 aspirada Com aquele ronco maravilhoso Infelizmente o cara não mostrou o ronco pra gente Mas tá ok Todas as outras M3 já vieram com a versão Turbo Qual versão você gosta mais? A versão Turbo ou as versões aspiradas da M3? Comenta lá embaixo E pra você que não sabe a diferença Fica agora aqui o ronco da aspirada E o ronco da Turbo Pra você ter sua própria opinião Doatanja É verdade 進 Tratinha Se inscreva Amor E Se inscreva Ans ayan Se inscreva E Muz! Nossa senhora velho, os carros é tesão demais Sim rapaziada, aquele momento que vocês já estão acostumados Então aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e aproveite essa sinfonia maravilhosa Linda e acelera pra... Ô o que é isso? É V12? Ninguém merece Não é V12? É V8 eu acho, não é? V10? E aí, é V8, V10 ou V12? Comenta lá rapaziada, porque ninguém exalta Rapaziada, agora vai lá embaixo e comenta o que vocês estão achando desse primeiro vídeo em 4K Tá, se tá melhor ou não Véi teu pai Meu pai véi, que ronco maravilhoso o bicho Verdade véi Meu Deus Tá de ficar assistindo replay, replay, replay Sabe que eu tô ansioso? Não Pra ver esse vídeo em 4K Deve ser muito legal Nossa é louco Não é pra atrapalhar o... Sai! Nossa pacacete de cara Caralho véi Você acabou de estragar o ronco da Porsche Obrigado Eu já tô procurando tomar um título de bolinha véi Lógico véi Lógico véi Eu achei que era É... Não é pra ver se... Na moral, o Golden é um dos cachorros mais bonitos que existem, velho. Opa! Olha a BMW, velho. Essa beldade que você tá vendo de fundo é uma BMW 740i 4.4 V8, rapaziada. Esse carro maravilhoso, icônico. Tem um motorzinho com 286 cavalos e 42 kg de torque. Cinco marchas, automático. O carro é um tesão, apesar de ser meio pesadinho, né? 1.830 kg. Esse carro tava de boa, passearam na Avenida Europa com aquele ronco do V8 que a gente adora ouvir. E na frente uma viatura. Ele tentou ultrapassar a viatura, enquanto eu ainda gritava avisando que a roda dele dá frente. Quando eu achava que tava solta, não tenho certeza. Ele tentou ultrapassar a viatura e a viatura, acho que não gostou disso. E mandou ele encostar e tomou um belo de enquadro na Avenida Europa. Mas assiste até o final que você vai ver o que aconteceu depois. Deve estar sem um parafuso. Tipo, ela não tá tão solta, mas dá pra ver que ela tá... Parou, parou, parou. Parou. Parou, parou, parou. Como é que a licorinha fala? Bomba na live. Aí, rapaziada, ó. Aparentemente, tipo, não sei se deu ruim, né? Mas... Talvez pelo ronco eles acabaram parando pra... Dar uma verificada. Mas é tenso, hein? Olha lá, não deu nada. A sorte. Tudo certinho, nada consta. Tudo certinho. O Luiz se liberou ele pra casa. Marcia. Passa correndo. Manco, né, velho? Manco, né, velho? Manco, né? Ele? Manco, né? Manco, né? Música Os dois, passaram os dois juntos, é bom ficar no frente Os dois, passaram os dois, passaram os dois, passaram os dois Agora vai, quem aí prefere o busco do que o Peugeot, levanta a mão Os dois, você não gravou o DS3 Mesmo se for o busco tá todo desmontado com roda de bicicleta Levanta a mão É preconceito com o Peugeot, o Peugeot é legal Eu gosto de Peugeot Eu gosto de Peugeot É, aí? Não, não Bonisão Lebra! Bora! Tirar de novo, caralho! É o cara que não bateu os óculos! Olha, essa visão daqui tá bonita pra caralho! Opa! Oxe! O Up com a tampa vermelha... É racinho! É o Multiverso! É o Multiverso! É o Multiverso! Vai melhorar a Mercedes, hein? Não, não! É... Pra segurar a rua da... Olha isso, né? Vamos, jovens! Vamos, velho! Esse carro, olha pro Paulo! Gostei, caralho, velho também! Cara, o último, mas talvez... Cadê o alto, né? É... 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 Aí, mano! Acho que... Acho que é uma GT3... E o 360Z, mano! Conversível, velho! Olha isso, mano! Que coisa linda! É... 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 Uh... V8! Pesão! É... Eu comprei! É... Nenhuma... Que rolê aleatório Olha isso E aí E aí E aí